Bem-vindos ao canal Procopio! Hanna, acorde! Obrigada, pai! Tchau, pai! Tchau, filha! Se cuida! Será que eu estou atrasada? Oi, moço! Aff, que música ruim! Dá pra devolver o meu fone? Você não estava nem me ouvindo! Eu nem te conheço, garota! Agora devolve meu fone, por favor! Tá, tá! Toma logo! Agora me fala seu nome! Aquele boy me ignorou! Eu ainda vou ser amiga dele! Mas como eu vou ver ele de novo? Bom, ele estava com uma mochila! Provavelmente ele vai pra escola! Ah, mas ele nem pegou o ônibus! Não, ele não pegou por minha causa! É aquele garoto! Ai, de novo, moço! Você tá me seguindo, é? Eu estudo nessa escola! Ah, perfeito! Eu nunca te vi aqui! Eu me mudei faz pouco tempo, sabe? Quantos anos você tem? 19! Eu só tenho 16! Mas não era pra você não estar estudando? É que eu repeti! Ah, eu nem perguntei o seu nome! Me chamo Ria! Você pergunta demais! Tenho que conhecer o meu amigo! Quem disse que eu quero ser o seu amigo? Você vai ser! Querendo ou não! Agora eu vou te mostrar a escola! E por último, o terraço! Essa escola é bem grande, né? É... Nos tornamos melhores amigos! Sai de perto dela agora! Ele nunca gostou de falar sobre sua vida! Não! Preciso ir embora! Oi, pai! Que alegria toda é essa! Eu conheci um garoto super legal! Calma, pai! É só um amigo! O que importa é que você está bem! Hum... Oi, Rihanna! É a Rana! Ah, oi, Rana! Ah, eu vejo que você já pegou o meu número! Sim! Hihihi! Rihanna! Nice! Hihihi! Hihihi! Nenya! Você vai fazer algo hoje à tarde? É... Não! Não tenho nada pra fazer! Mas.. Por quê? O que acha da gente sair? Aí eu já mostro a cidade pra você! Pode ser, gatinha! Ok, então vou me arrumar! Me encontre às três horas lá no parque! Pode deixar! Tu! Ai, mas vai ter vingança! Ana, você tá... Linda? Eu sei! Acho melhor a gente ir, já tá meio tarde! E meu pai pode ficar preocupado! Ok, vamos então! Socorro! Você ouviu esse grito? Alguém precisa de ajuda! Ana, espera! Ai, meu chegado, não adianta gritar não! Agora passa tudo, vai! Parem com isso agora! Coeto, fez a garota escapar, pô! Ô, Johnny, pega essa garota aí, vai! São eles! Eles não podem me ver! Obrigada por me salvar! Não faça mais isso! Eu fiquei muito preocupada! Ufa! Ele tá dormindo! Acho melhor eu ir também! Veja o que você já acordou! Bom dia, pai! Bom dia! Agora são 14 horas! Hum? Eu dormi tanto assim? Não esquece que sua amiga vai vir fazer o trabalho! Na verdade, é amigo! Quê? Ah, eu vou me arrumar! Oi, Hana! Ah, esse é o meu pai! Prazer! Eu sou o Hian! Hian, eu sei, eu sei! Vou deixar vocês estudarem! Ai, desculpa! Ele é ciumento a si mesmo! Conheço ele de algum lugar! Mas... Da onde? Ah, finalmente acabamos! Vamos sair pra tomar sorvete! Uma ótima ideia! Seu amigo já foi embora? Não, ele tá no banheiro! A gente vai sair depois! Ah, tá! Então era ele o garoto! Antes de vocês irem... Posso falar com você, Hian? Claro, sogrão! Eu tô com um mau pressentimento! Vou ser bem direto! Quero que fique longe da minha filha! Como assim? Você acha que eu não lembro? Do dia que você me assaltou? Fala baixo, por favor! Espero que tenha entendido! Deixe-me ir! O que aconteceu com ele? Vou te falar apenas uma coisa! Não quero te ver com esse garoto! Por quê? Que bom que entendeu! O que tá acontecendo? No dia seguinte... O que você tá fazendo? Eu não entendo! Pensei que a gente fosse amigo! Não chora, por favor! Mas o que eu fiz? Você não fez nada! Bom, eu vou te explicar tudo! E foi isso! Você tá com medo de mim agora, né? Me desculpa! Eu confio em você! Meu pai não vai nos afastar! Aceita namorar comigo? Eu vou sair com as minhas amigas! Eu vou sair com as minhas amigas! De novo? Tchau, pai! Ela está saindo muito! Estranho! Como foi com suas amigas? Ah, foi legal! Chega! Eu vi você e o Rian juntos! Achou que ia mentir até quando? E como você não me obedeceu... Nós vamos nos mudar! Quê? Não! Por favor! E vamos amanhã mesmo! Oi! Oi! Tudo bem? Não! Ué! O que houve? Meu pai descobriu tudo! O quê? Mas... Como assim? Ele viu a gente junto! Precisamos fazer alguma coisa! Não adianta! Nós vamos nos mudar amanhã! Ah! Meu Deus! A gente vai dar um jeito nisso, tá? Fique a calma! Tchau, Rian! Tive uma ideia! Agora é só esperar ficar de noite! Tchau, pai! Tchau, pai! Esqueci aonde o rei Amora! Ah! Fuku! Gatinha! Posso garantir que ninguém vai te ouvir daqui! Por que vocês estão fazendo isso? Vingança! Olha só! Ninguém mandou aquele cara te proteger não, viu? E olha aqui! Demorou pra sair o rosto do meu olho! Bem feito! E você não tem medo de morrer? Quem é? Cadê a minha rana? Quê? Ela sumiu! E eu sei que ela está aqui! Sumiu? Como assim? Já que você não sabe, vou embora! Só podem ser eles! Ainda bem que você chegou! E olha só quem que a gente sequestrou, meu cara! Soltem ela agora! Quê? Como assim? Ela que causou o roxo no meu olho! Foi eu que te dei o soco, seu idiota! Então era você! Agora vai ter que escolher! A gente ou ela! Eu amo ela, tá? Agora somem ou eu chamo a polícia! Seu pai tá preocupado! Se você quiser, eu vou com você, princesa! Obrigada! Filha, você está bem? Eu estou, pai! Graças ao Rian! Ele que me salvou! Me desculpem por tentar afastar vocês! Eu aprovo o namoro de vocês! Galera, não esquece de deixar o like! Tchau! Tchau.